E dizer a você o seguinte, deixa assim... Quando a gente chegou ali na Piscina Municipal, Quando a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, a cadeira da figura do Terçaí, ela falou que a gente estava conversando a respeito do novo mês. Eu vou mandar para falar uma coisa que eu estou bem interessando. Essa coisa do novo mês não é o novo mês do povo. A gente tem 15, 20 pessoas aqui. A gente não está na minoria. A gente representa a dignidade. O movimento tem força. Uma revolução nunca foi feita com um milhão de pessoas. Eu não conheço que a gente não tem um milhão. Uma, duas e vai crescer. Então, o nosso movimento é um movimento não despartizado. É um movimento pela humanidade. Eu vou dizer a vocês que aqui tem um universo aqui dentro. A gente, cada um de nós, representa o universo desse planeta. Então, quando eu soube que até esse movimento, direto de parques, a gente representou o nosso parque da Ponte. E aí, olha, está vendo? Está em movimento aí. Foi chamada porque o nosso movimento chamou a atenção. Então, eu queria dizer que aqui nós estamos representando a cidade de São Paulo e o planeta. E vamos cantar essa música aqui. Na verdade, eu fiz ontem. Para você ver qual é a força que tem o nosso planeta e a força que tem as nossas florestas. Inclusive, falar de todos os povos de florestas. Falar de tantas pessoas que chegaram aqui. E hoje, a gente está dando continuidade. Então, eu vou fazer bem muito, porque todo mundo já ensaiamos, cantamos e é aqui. A cidade precisa respirar. 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 Sempre um golpe lá na parte, vamos lá! A cidade precisa de você! A cidade precisa de você! A cidade precisa de você! Mora direita de protocolo! Bora!